Vai lentamente pra bola, partiu, bateu! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Escanteio, Iago subiu de cabeça, tá aqui! GOOOOOOOL! Fatoriza o árbitro, Lindoso, caminhou pra bola, bateu pro gol! Que lindo, que lindo, que lindo! GOOOOOOOL! É do Fogão, é do Fogão, é do Botafogo! Rodrigo Lindoso cobrando o pênalti inapelavelmente, coloca a bola no canto direito e manda o goleiro do Atlético para o canto esquerdo! Só quem é alvinegro, pra dimensionar a alegria que esse gol proporciona! Lindoso aponta pro céu, celebra bastante, comemora demais o jogador do Botafogo! Rodrigo Lindoso, 34 minutos e meio, pra mudar o placar do Newton Santos! Botafogo! Botafogo tá na frente, tem um! Atlético Paranaense! ZERO! Você viu essa cobrança, Cláudio Pô! Léo Valência caprichou, mandou, olha a cabeçada pro gol, desvio! Igor Rabelo, que lindo, que lindo! E que lindo! Uma ponte aérea de dois zagueiros! Iago Igor Rabelo! GOOOOOOOL! É do fogão, é do fogão, é do fogão, é do Botafogo! Igor! Igor Rabelo mete a cabeça nessa bola pra mandar a rede do Atlético! Primeiro Iago, o Iago toca essa bola por Igor Rabelo, mas eu repito aqui, uma ponte aérea dos dois zagueiros do Botafogo! Iago e Igor Rabelo! Pra marcar o segundo gol do fogão aqui no Newton Santos, 27 minutos, uma explosão de alegria, jogadores ajoelhados e abraçados, comemorando muito! E celebra demais o torcedor alvinegro, Igor Rabelo, pra mudar o placar do Newton! Botafogo! Fogão tem um, dois! Atlético Paranaense! Autorizar, autorizou, Rodrigo Lindoso preparou, se for! Botafogo! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Rodrigo Lindoso, Rodrigo Lindoso, camisa 5, aos 34, comprou um pênalti especial, espetacular pra galera do fogão! Mandou pro fundo do gol do Santos, que não conseguiu fazer o milagre! Rodrigo Lindoso, camisa 5, aos 34 de pênalti, abre o placar no estádio Newton Santos! Brilhou o talento do Rodrigo Lindoso, e agora o meu placar com o superfutebol da Sofia, e tá ligado? Botafogo! Botafogo tem um gol do Rodrigo Lindoso, de 4, 54! Atlético Paranaense, 0! A partida é agora, correu, o Léo Valencia cobrou, botou na área do Atlético Paranaense, cabeça não foi dada, foi bom, vai marcar gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Igor Rappelo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Botafogo! É o Igor, 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 Igor Rappelo! O camisa número 2 na cobrança de escanteio! Mandou uma cabeçada pro fundo do gol do Santos, e aumenta o placar no Newton Santos! Brilhou o talento do Igor Rappelo, orgulho da família Botafoguense! E agora no placar com o superfutebol da Sofia, e se liga galera! Botafogo! Botafogo tem dois, Rodrigo Lindoso e Igor Rappelo! Atlético! Atlético Paranaense, 0! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é superfutebol! GOOOOOOOL! Na direita, Rodrigo Lindoso, vai pra bola, bateu pro gol! É gol do time do Botafogo, num pênalti inventado pelo hábito da partida! Num pênalti que o Rodrigo Raposo do Distrito Federal, ele é do Distrito Federal! Ele conhece da coisa, ele inventou o pênalti pro Botafogo, e o Rodrigo Lindoso bateu muito bem, deslocou o goleiro Santos, meteu a bola na rede, 1 a 0 pro time do Botafogo num pênalti inexistente! Nicolás Franzencia partiu na perna direita, vem a viagem da bola, não sai Santos, toca ele cabeça pro meio, pro gol! Igor Rappelo! Mas houve, houve nada! Jogadores do Atlético reclamaram de um toque no meio da área, o Igor Rappelo chega pra conferir, dá o toque de cabeça, mete pro gol, na marca de 26 minutos, faz o segundo do Botafogo na bola parada! Houve o desvio sozinho do Iago, o jogador do Botafogo meio que estica o braço, mas ele toca mesmo, é de cabeça, no meio, e me parece que houve uma jogada com o jogador do Atlético Paranaense ajudando no desvio ali do Rappelo, foi com a mão esse gol, hein? Eu tô vendo esse gol com a mão e foi com a mão! Na cobrança, faz Lindoso, faz Lindoso, bateu, detoneu! Gol do Botafogo! Rodrigo Lindoso, o camisa 5 do fogão não desperdiça, na cobrança de pênalti, goleiro voar no esquerdo, cobrança do lado inverso, sem chances de defesa, bola na mochecha da rede, na marca dos 34 minutos, 34 minutos de etapa inicial, Rodrigo Lindoso! O cruzamento levanta a mão direita, é escanteio pro Botafogo, cruzamento no segundo pau, para Iago, a bola tá viva, até tomou! Rabelo! Gol! Gol do Botafogo! Igor Rabelo! O general tá na área e bota a bola no fundo da rede do furacão, na marca dos 26 minutos do segundo tempo, 26 da etapa complementar, no escanteio do Léo Valência, o Iago deu passe de cabeça pra pequena área, do lado esquerdo, Igor Rabelo no fundo da rede, sem chances para o goleiro Santos, que nada pode fazer, confirmando 26 minutos do segundo tempo, estádio Newton Santos, décima segunda rodada!